Fala galera, tudo bem? Eu sou o Thiago Barone, educador de violão da Fábrica de Cultura Sapopemba. Bom, eu vou passar aqui alguns exercícios para quem está iniciando, começando esse semestre no violão e até para quem já toca violão, já está acostumado, é sempre bom estar fazendo esses exercícios. Então inicialmente a gente vai trabalhar dois dedos, o indicador e médio da mão direita. Então você vai vir aqui na primeira corda do violão, contando sempre de baixo para cima, as cordas do violão você vê de uma forma invertida. Então a primeira é a mais fininha, a mais agudinha. Depois aí você vai subindo, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. A sexta seria a mais grave. Então a gente vai fazer um exercício, vamos tocar quatro vezes a nota Mi, usando o indicador e depois o médio. 1, 2, 3, 4. Depois nós vamos tocar quatro vezes na segunda corda, que é a corda Si. Depois a gente vai tocar na terceira corda, que é a corda Sol, três, quatro, quatro vezes também. Vamos lá de novo, vamos repetir. Vai junto comigo. 1, 2, 3, 4. Mi, 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 Subiu. Si, 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 Subiu. Sol, 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 Sol. Agora a gente vai tentar descer até chegar na primeira. Então eu estou aqui no Sol, vou voltar para a corda Si. E vou voltar agora para a corda Mi. 1, 2, 3, 4. Vamos fazer o exercício agora completo. Vem comigo. 1, 2, 3, 4. Mi, 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 Mi. Si, 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 Si. Sol, 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 Sol. Voltou para o Si. Si, Si, Si. Si voltou para o Mi. Mi, 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 Mi. Ok? Esse exercício você vai treinar várias vezes para preparar a sua mão nesse toquezinho aqui. Que a gente vai usar muito isso durante o curso. Desculpe. Agora nós vamos aprender algumas notas presas aqui no braço. Então a gente vai vir aqui na primeira casa, na segunda corda do violão. Vai pressionar aí com o seu dedo 1. A primeira casa na segunda corda. E vamos tocar 4 vezes também. Essa nota aqui a gente chama de Dó. 1, 2, 3, 4. Agora a gente vai mudar o dedo. A gente vai vir com o dedo 3. Então 1. O 2 vai ficar livre. E vai vir com o 3 agora aqui na casa 3 do violão. Então casa 3. 1, 2, 3, 4. Essa nota chama Ré. Beleza? Então vamos voltar aqui no Dó. Quatro vezes. Dó, 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 Dó. Olha o Ré. 1, 2, 3, 4. Ok? Agora a gente vai... Depois do Ré a gente vai para a corda Mi. Para a primeira corda solta. Vamos tocá-la quatro vezes. Mi, 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 Mi. Certo? Vamos fazer tudo isso de novo. 3, 4, Dó, 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 Dó. Olha o Ré. Ré. Casa 3. Ré. Ré. Olha o Mi. Primeira corda solta. Mi, Mi, Mi. Agora a gente vai pressionar a casa 1. Nota Fá. Na corda 1. Corda 1. Casa 1. Fá, Fá, Fá. E por último, nós vamos pressionar a casa 3 na corda 1 também. Que é a nota Sol. Sol, 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 Sol. Ok? Vamos fazer o exercício completo agora? Dó, 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 Dó. Olha o Ré. 1, 2, 3, 4. Olha o Mi solto. 1, 2, primeira corda. 3, 4. Olha o Fá. Primeira casa. Corda 1. 3, 4. E por último, Sol. Sol, 1, 2, 3, 4. Ok? Pessoal, tem que treinar bastante isso para a sua mão se acostumar e ir ganhando articulação. E você acostumando essa união da mão esquerda com a mão direita. Tá bom? Coordenar essas duas mãos. É isso. Então, eu agradeço muito por ter assistido essa aula. Espero que tenha gostado e que tenha ajudado você a iniciar aí no seu violão. Tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima aula. Forte abraço. Forte abraço.